E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e o negócio é o seguinte Todos nós sabemos, né? Que a nova geração está aí Mas a pergunta que não quer calar Os gráficos desses jogos que estão sendo lançados é a nova geração? Eu respondo pra vocês que na minha opinião ainda não é E na minha opinião, a nova geração, pra estar com o gráfico ideal, ele tem que estar com esses gráficos que vocês estão vendo agora Lembrando que eu vou tentar subir o vídeo em 4K, 60fps, que está esse vídeo Se você tiver uma TV 4K que nem eu, no caso eu estou assistindo aqui no meu monitor É 2K, não é um 4K Mas já dá pra ver algo simplesmente incrível Na minha opinião, acho que a nova geração será esses gráficos Que vai começar... Por que eu estou falando isso? Eu comprei o... não sei se vocês vão conseguir ver aqui Resident Evil Village Eu fiz questão de comprar a versão direto do PS5 Não é aquela versão do PS4 Que você faz o upgrade Até porque eu acho que deve ser a mesma coisa, sinceramente Mas eu fiz a questão de comprar O jogo do PS5 Até porque quando eu platinar ele, eu vou passar pra frente E tem uns caras bem chatos que querem trocar jogos do PS5 Que eles não querem pegar jogos Por exemplo, tem o Assassin's Creed Valhalla aqui Que você tem o upgrade, né? Você pode fazer o download pro PS5 O cara não quer pegar só por esse motivo Eles querem pegar jogos do PS5 Então eu peguei logo do PS5 Que eu quero trocar no Demon's Souls Então se você quiser... se você tem aí o Demon's Souls E quiser trocar no... é, tem que terminar, né? No Village Ou no Assassin's Creed Valhalla Vai lá no meu Instagram que está aqui na descrição E propõe lá Beleza? Eu também comprei o Returnal Eu não joguei o Returnal ainda Eu estou tentando terminar o Resident Mas eu já ouvi relatos de muita gente Que ainda não é a nova geração E nós queremos ver a nova geração Com esses gráficos belíssimos Eu sou daquele que... Cara, se o jogo é legal, o jogo é bom O jogo é bacana, o jogo é interessante É divertido O gráfico não interessa tanto Mas quando há uma mudança de geração Do PS4 para o PS5 A gente quer ver essa evolução A gente quer ver uma mudança extrema E os gráficos, além da jogabilidade É uma das coisas que mostra a evolução Por exemplo, quando eu Quando houve a mudança do PS1 Para o PS2 Eu lembro que eu tinha um PS1 Certo? Ele tinha lançado o PS2 Só que naquela época Era muito caro Não tinha dinheiro Muito menos meus pais tinham dinheiro Para comprar para mim E eu lembro que Tinha um cara É... Que morava lá na minha cidade E onde eu nasci Eu não moro na cidade onde eu nasci Que ele tinha comprado Aí um outro amigo meu que conheceu Ele falou assim Ó, vamos lá ver E eu lembro que eu fui E quando eu vi O PlayStation 2 Mano Eu falei Cara Que coisa absurda Eu tive Eu fiquei Eu fiquei abismado Eu fiquei Meu Deus O que que é isso? Houve uma evolução Tremenda Houve uma evolução Muito grande Quem teve o PlayStation 1 E viu o PlayStation 2 Sabe disso Quem é da época Hoje você Que já tem o PlayStation 3 PlayStation 4 PlayStation 5 Talvez você não tenha essa Percepção Mas na época Quando foi A mudança do PlayStation Para o PlayStation 2 A mudança foi Absurda E nós não vemos Essas mudanças Acontecerem Nessas gerações Então como eu disse Para vocês Estou jogando Resident É bonito Os gráficos Estão bem legais Mas não Na minha opinião Ainda não é A nova geração Não há uma mudança Assim Absurda É... Acho que se pegar Os jogos aí Do PlayStation 4 Acho que é só O 60 frames Não sei No PlayStation 4 Pro Mas Queremos ver sim A nova geração Como vocês estão vendo É um GTA Deixa eu abaixar um pouquinho A câmera Que ela está um pouquinho alta É um GTA O GTA 5 E provavelmente Não sei Eu acho que foi anunciado Aí já Teve gameplay Não sei Do GTA 5 Para o PlayStation 5 Mas eu Sinceramente Não acredito Que vai estar Nessa qualidade Depois que fechar Esse vídeo Eu vou até Dar uma procurada Para ver Como é que está Mas se eu não me engano Acho que foi o David Jones Cara Que postou um vídeo Falando É... Não sei Eu estou falando aqui De orelhada Acho que vai ser lançado No final do ano O GTA 5 Para... O PlayStation 5 E o Xbox E o X e tal No Series S Series X É... Mas Eu acredito que Esse gráfico é o ideal Para um GTA 6 Acredito que Esses serão os gráficos De GTA 6 E olha isso Mano Que bonito E... Tem que ser essa evolução Eu gostaria que vocês comentassem Aqui É... Eu tenho o PlayStation 4 Comprei o PlayStation 5 E também não estou vendo Essa evolução toda Não estou vendo É... Essa mudança extraordinária Que a gente espera Né mano Porque... O que a gente espera Quando lança Um console novo Que ele esteja Na sua capacidade Máxima Certo? Apesar que é sempre assim Começa meia boca E no final da geração Você vê aqueles Gráficos no talo Por exemplo Eu joguei o The Last of Us E realmente Muito lindos Expressões faciais Cenário Gráfico Jogo simplesmente lindo E a Nauri Ela costuma soltar jogos Sempre no final Da gerações Ela fez com O The Last of Us 1 E fez isso com O The Last of Us 2 Provavelmente ela vai Remasterizar esses jogos Aí para a nova geração E vai vir Lindo, lindo, lindo De morrer Mas normalmente A nova geração Ela começa Bem devagar Apesar que eu acho Que deveria começar Já no talo Meu irmão O console tem Essa capacidade Essa capacidade Vai ser Até lançar Um novo Como fizeram com Playstation 4 Depois lançaram O Playstation 4 Pro Então Opa Espera aí Deixa eu mudar aqui Então enquanto Está ali A capacidade A potência Usa tudo Mas na sua opinião Você que já pegou Um Playstation 5 Uma coisa É você assistir Vídeo Certo No Youtube Cai um pouquinho A qualidade Inclusive Esse vídeo Aqui provavelmente Está com a qualidade Muito melhor E deu uma queda Aqui de qualidade Mas está em 4K Mas sei lá Uma queda De qualidade Mas uma coisa Você vendo Vídeos Pelo Youtube Você não tem Ali Real A mudança Você tem que estar Na TV Você tem que estar Ali Na sua casa Mas você que já Comprou o Playstation 5 Você vê bastante Evolução Você pode falar De outros jogos Outro Que jogo que saiu Para a nova geração Até agora Ah O que realmente Eu vou Ser sincero Aqui com vocês Que eu acho Que vai ser a nova geração É o Horizon Zero Dawn O Horizon Zero Dawn É Que esqueci o nome Esqueci o nome Do jogo Mas eu vi No Youtube Já vi Muita mudança Já vi Muita diferença E espero Que os outros jogos Sejam assim E Vamos ver Mas comenta aí Eu queria só Comentar isso aqui Com vocês E é isso Galera Então se você quiser Fazer rolo aí Ó No meu Village Fazer o Mercenário Que está difícil Complicado Tem que falar O Drift Que está dando No meu Analógico Que não Resolve Já comprei outro controle Talvez eu até faça Um unboxing Do novo controle Do Playstation 5 Que é aquele vermelho Vai sair dois O preto e o vermelho Talvez eu até faça Um unboxing aqui No canal Para vocês Beleza? Para mostrar Então é isso Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Até a próxima Fui